Vem, 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 vem É o Italu, que vai mandando pra elas Que capula a picadura e joga em mim, em mim A perereca eu vou, 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 vou Botar na pepeca, eu vou, 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 vou Eu vou botar na pepeca, que novinha pimenta Me rebeu pra quando senta em mim A perereca eu vou, 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 vou Botar na pepeca, eu vou, 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 vou Botar na pepeca, é o Italu que vai botar nessa feca Minha rola, minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você, vai em você Eu vou botar nesse gelo e baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Eu vou botar nesse gelo e baixinho pra ninguém perceber Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica O que rola na treta morre Na treta acontece, na treta fica Na treta ninguém nunca vai saber De casinho que o meu você O que rola na treta morre Na treta acontece, na treta fica Ninguém nunca vai saber Que o DJ pro meu você Vamos começar, vem! Boa 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 Bo